O Brasil tem sido relativamente muito pouco eficaz em avançar educacionalmente. Nós temos, por um lado, um desempenho educacional fraco, não só porque os nossos indicadores são ruins, mas porque eles não estão melhorando. E, por outro lado, nós estamos gastando bem com educação, pelo menos em termos de volume de recursos. O acordo mundial é de que cada país devia gastar entre 4% e 6% do PIB com educação. O Brasil já bateu 6%. O gasto brasileiro com educação cresce a mais de 10% em termos reais ao ano. Como alguém que tem um desempenho tão fraco tem um esforço tão elevado? A gente poderia tentar entender isso dizendo, bom, é porque no Brasil a gente não tem evidência sobre o que está acontecendo. Esse é um grande erro, porque nós temos os melhores sistemas de estatística do mundo. Nós temos estatísticas educacionais da melhor qualidade, seja as geradas pelo INEP, seja as geradas pelo IBGE. Dados de alta frequência, de boa qualidade e com uma desagregação espacial fantástica. Ou seja, o nosso censo escolar, ele é, na verdade, um censo por aluno. A nossa Prova Brasil é uma avaliação por escola. Nós participamos do PISA, das avaliações internacionais. A dúvida que fica é em que medida toda essa evidência não poderia ser utilizada para tornar a nossa política pública educacional mais eficaz, em boa medida, a nossa incapacidade de traduzir esse nosso grande esforço num grande progresso educacional vem que as nossas políticas públicas não são tão adequadas assim. Um país que tem toda essa evidência teria uma enorme capacidade de tornar essa política pública mais eficaz e podia transformar esse tremendo esforço em um desempenho educacional muito melhor. Aí nós temos uma tremenda janela de oportunidade. Poder utilizar o nosso fantástico estoque de informação, de evidência educacional para tomar decisões de política educacional no futuro. Todo esse trabalho que nós estamos fazendo, ele é uma tentativa em preencher um pouco esse hiato. O nosso esforço é ir ao sistema de evidências do IBGE e do INEP, organizar um pouco essas informações, extrair desse amplo acervo de evidências um leque de evidências, organizar esses leques de evidências de tal maneira que fique claro a utilidade deles para a tomada de decisões de política pública e oferecer e apresentar e entregar essa evidência da maneira mais amigável possível para aqueles que vão desenhar a política pública na expectativa de que, se a política pública for iluminada por esta evidência, ela pode se tornar mais eficaz e aí ser mais capaz de eliminar os hiatos e os déficits educacionais que o Brasil tem.